Cozinhando para o Mundo Vamos fazer uma panceta hoje Vamos premer o limãozinho Vamos colocar um salzinho Colocar um pouquinho desse tempero que eu amo E para fechar um pouquinho de pimenta do reino Agora eu vou fazer uma amarração aqui Vou enrolar elas e amarrar com o meu barbante Você pega e enrola assim Olha como está bonita Corinho bem fininho E faz assim, daí você amarra Daí você abre aqui Já está aquecido Você coloca aqui E a cada 20 minutos Você vem e vira Deixa em 180 graus Faz esse processo Por uns 40 minutos Com 20 minutos você vira Com 20 minutos você vira de novo Depois você vai virando e aumenta para 200 graus Vou abrir Olha como que já está Isso aqui eu deixei em 180 graus Olha que está bonito Vou dar uma viradinha Vou deixar mais 20 minutos do outro lado E depois eu viro para ir fazendo pururuca Pronto, agora mais 20 minutos do outro lado Olha que bonito Agora você pega Deixa ele de pé Até ele ficar pururuca Põe eles de pé Agora para purucar Agora você aumenta para 200 graus Olha o resultadinho Será que ficou pururuquinha? Olha gente Segue aí no canal do Youtube Se inscreve aí Para dar aquela força Aquele likezinho Comenta o que vocês acharam O que vocês estão gostando Muito obrigada pela presença de todos E esse pedacinho vai Vai ir para vocês Quer uma pimentinha em cima Ou sem pimenta? Vou pôr aqui Vou pegar aqui Hummm Hummm